Falar pra vocês, eu não sei nem como começar isso aqui, velho, eu não tenho nenhum, depois de assistir isso aqui, a minha vontade era nem gravar isso aqui pra vocês. Pra não perder tempo, talvez, sei lá, mas por respeito a vocês e a quem acompanhou a cobertura de Madame T, reacts dos trailers e tudo mais, e pra você que gosta de saber minha opinião sobre os filmes ainda mais relacionados ao Homem-Aranha, né, eu como um grande fã do Homem-Aranha, mas eu não, depois de assistir esse filme, eu tava com zero vontade de gravar isso aqui, velho, falar a verdade pra vocês, eu não sei nem por onde começar, tá, eu vou jogar esse vídeo pro editor, ele faz uma mágica aí, porque o que eu tenho pra falar hoje é sério, eu já falei, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre Madame T, antes de assistir, e falei pra vocês, o que eu estava sentindo sobre esse filme, conseguiu ser superado, velho, e de uma forma pior, uma forma negativa, o filme conseguiu ser pior do que ele estava previsto pra ser, o que ele estava mostrando que ia ser, velho, cês tão de sacanagem, e assim, comparado às últimas coisas que vem saindo aí da Sony, é, é incrível você parar e pensar, e agora eu tô com esse questionamento na minha cabeça, antes de falar sobre o filme aqui, como que consegue persistir no erro, e é isso que eu quero começar falando aqui, Sony, feche as suas portas, cara, pelo amor de Deus, alguém, vamos fazer um abaixo-sinado, vamos fazer alguma coisa pra fechar as portas da Sony Pictures, pelo menos as histórias dos vilões do Homem-Aranha, acabou, velho, não só vilões, né, mas as histórias relacionadas ao Homem-Aranha, porque a Madame T ali não é uma vilã, né, ela é uma heroína, e tem três heroínas ali no filme também, jogadas fora, quatro personagens jogados fora, as três Mulheres-Aranhas e a Madame T, são quatro personagens com um grande potencial, com o potencial de ter feito um filme bom, a Sony tinha esse potencial na mão, e jogou fora, velho, com um elenco brilhante, e jogou fora, velho, é mais uma vez a prova de mostrar como que atores incríveis conseguem ser diminuídos e conseguem ser piorados com a Sony, já foi o Jared Leto, em Morbius, o cara ganhador de Oscar, e pra quem achava que ele poderia não fazer algo pior do que aquele Coringa do Esquadrão Suicida, conseguiram fazer um filme pior com ele, velho, que foi aquela porcaria de Morbius, e aí eu falo, Eu vim aqui, me estressei, me explodi, quase me enfartei aqui em vídeo, falando de Morbius, aquela m**** daquele filme, que é indiscutível, desculpa, quem defende aquele filme ali pra mim, tem um parafuso a menos aí, e eu sempre falei isso, sempre bati, é um dos únicos filmes assim que eu falo, cara, se você gosta, o Venom 1 e o Venom 2 eu até entendo, porque pode ter criança que acha, oh, o Venom é legal, porque é um filme feito pra eles, mas Morbius eu não consigo entender, é um filme terrível, péssimo, velho, e aí, quando você vai ver os créditos, quando você vai ver as pessoas, a equipe trabalhando por trás desse filme, você fala, pô, não é possível que esses caras vão continuar fazendo filmes com vilões, com histórias relacionadas ao Homem-Aranha, sendo que eles não fazem ideia do que estão fazendo. Mas, sabe, deixa eu te falar, a Sony, ela consegue surpreender a gente até nisso, porque ela pega os mesmos caras que fizeram aquela m**** daquele filme e fala, por que não fazer Madame Téia? São os mesmos roteiristas dessa... ... daquele filme do Morbius, os mesmos roteiristas estão no comando de Madame Téia, e agora tá claro por que esse filme não tinha como ir pra frente. Igual eu falei no vídeo de ontem, nem com o Kevin Feige ajudando ou tentando ajudar, porque a gente não sabe até onde ele foi ouvido ou não, acho que ele não foi ouvido, né? Acho que colocaram ele ali pra falar, ó, qualquer coisa culpa o cara. Pô, não é possível, cara. Os caras fazem, escrevem um filme horrível, um filme que ninguém gosta, só quem tem um parafuso a menos. Fazem um negócio nada a ver, sem pé na cabeça, dois pós-créditos inúteis, e os caras ganham mais um filme pra eles escreverem. É tipo assim, pô, você fez todo mundo de trouxa, por que não fazer de novo? Continua. E sabe qual é o pior? Madame Téia tem um orçamento tão baixo, isso é tão horrível, até o CGI, que eu vou falar daqui a pouco, que esse filme vai se pagar, velho. Mesmo com as salas de cinemas vazias, de alguma forma essa... ... desse filme vai se pagar. E a Sony vai continuar fazendo essas... ... coisas terríveis aí, uma atrás da outra. E é por isso que eu falo, tem que fechar a Sony, pelo menos o departamento que cuida das histórias relacionadas ao Homem-Aranha. Ou se não, vende de volta pra Marvel, assume que você não é competente o bastante a fazer um filme decente, uma história decente, devolve pra quem sabe fazer. Como é que pode? Uma dúvida, velho. Um potencial gigante de ser uma personagem importante pra junção, principalmente, dos aranhas e das mulheres aranhas e tudo mais, e fazer uma m**** dessa, mano. As três mulheres aranhas, Sidney Swinney, a O'Connor lá e a outra, como que... Com o traje tão perfeito daqueles, o traje realmente é a única coisa que salva desse filme. Como consegue fazer personagens tão mortos assim? Porque os personagens parecem que estão mortos no filme. Tanto a Madame T quanto as três mulheres aranhas estão mortas. Não faz nada, não mostra nada, não demonstra nada e não é culpa das atrizes, velho. Antes que vocês comecem a falar, que já tem gente na internet falando, ah, é por conta da equipe feminista. Cara, cala a boca, presta atenção, velho. Larga de ser idiota, não é por conta disso. É por conta do roteiro fraco, do roteirista fraco, dos roteiristas fracos, das pessoas envolvidas por trás desse filme, que são fracos, que não conseguiram passar uma coisa boa pra esses atores e atrizes passar pra gente um filme bom. Não é questão de feminismo ou não. Antes que comece essa guerra na internet de idiotas no Twitter falando isso, que já tem gente falando isso no Twitter. Não tem nada a ver com feminismo, isso aqui é só ruim. Porque as pessoas não são competentes pra fazer. E já foi provado simórbios e os caras voltam pra fazer o próximo filme. Os mesmos caras que fizeram aquela... Bom, é... Fala sobre a história, fala sobre o filme, acho que eu nem vou perder meu tempo. Fala a verdade aqui, não vou nem perder meu tempo aqui. É a história sem pé nem cabeça, o final... Eu vou falar com spoiler daqui a pouco, tá? Pra você que não quer dar spoiler. Mas vamos dar um sem spoiler aqui. O filme horrível do começo ao fim, ninguém passa nada, ninguém demonstra nada, A história não faz sentido, o final não faz sentido, o vilão não faz sentido... Não faz sentido. Pronto, é isso. Essa é a sem spoiler. Agora com spoiler, vamos começar aqui. Primeiro, o que todo mundo quer saber. Tem Homem-Aranha? Não tem. E graças a Deus não tem Homem-Aranha nisso. Quando eu acertei, quando eu vim aqui e falei... Pô, será que em vez de Homens-Aranhas colocar Mulheres-Aranhas seria melhor? Pra fazer uma história com as Mulheres-Aranhas? Que eles também tem direito, infelizmente, dessa... E eu acertei, eu fiquei feliz, eu falei... Pô, a Sony vai fazer alguma coisa diferente, a Madame T com as Mulheres-Aranhas vai ter uma história. Mas, cara, eu me arrependo, eu me arrependo de ter acertado isso aí. Eu não queria ter acertado isso aí. Eu não queria que fosse nem Mulheres-Aranhas agora. Eu não queria que fosse nada, velho. Não queria nem que a Madame T estivesse ali. Não queria nem que a Dakota Johnson se submetesse e fazer uma... Desse. Eu falei pra vocês no último vídeo, no vídeo de ontem. Quando ela veio no Brasil, participou do Fantástico e teve aquela... Daquela matéria, eu já vi que eles estavam perdidos. A Sony não sabe nem o que tá falando. A Sony não sabe nem... Nem divulgar o próprio filme. Eles conseguem fazer um negócio. Eles falam da teia, da vida da atriz. Em vez da personagem, em vez de falar sobre a Madame T, a dos quadrinhos e tudo mais. Falar de onde vem. Não, eles não sabem. Porque eles não conseguiram. Eles não colocaram essa merda no filme. Eles não sabem o que eles estão fazendo, velho. Então, eles falam o quê? A teia da vida da atriz. Pô, vai pra casa do c... Vocês, cara. Quem tá na frente da Sony, vai pra casa do c... Ó. Pra não perder o meu... O meu... A decência aqui do vídeo. Tem que voltar os direitos do Homem-Aranha pra Marvel. E acabou. A Marvel, nos anos 90, tava passando por uma crise. Teve que vender vários personagens. Como Quarteto Fantástico, como Deadpool, como os X-Men. E aí o Homem-Aranha tava nesse bar que foi vendido pra Sony naquela época. Porque era uma questão de dinheiro. Hoje em dia, o Homem-Aranha, ele vale muito mais do que na época que ele foi vendido. Mas eu vou falar pra vocês aí. Será que não é possível que a Disney não tenha dinheiro pra comprar de volta o Homem-Aranha, velho? O direito do Homem-Aranha. Não é um negócio tão simples, velho? Paga o quanto a Sony quiser, velho. Mas faça uma história decente. Porque fazendo histórias decentes do Homem-Aranha, trazendo pessoas competentes pra fazer as histórias do Homem-Aranha, Ele vai render pra sempre. É um personagem que vai render pra sempre. Sempre vai continuar sendo um dos personagens, se não o mais popular de todos. E ele sempre vai continuar rendendo dinheiro. Não importa. O que importa é fazer histórias legais. Histórias coerentes. Histórias que deixem a gente com satisfação de assistir aquilo ali. De ir pro cinema e falar, cara, que bagulho, que presente. Igual foi em Noe Home, quando você foi e saiu, falando, cara, que presente que eu recebi. Assisti os três Homem-Aranhas e assisti uma história do Homem-Aranha decente. Mas aí você sai do cinema pra assistir filmes como esse, Venom 1, Venom 2, em questão de não tem nada a ver com a essência, não tem nada a ver com o personagem que eu conheço. Ainda mais em Tempo de Carnaficina, né? Aquilo lá eu já falei, já comentei sobre isso. Morbius também. Madame T agora. Você sai e fala, o que esses caras tão fazendo? Será que esses caras, pelo menos eles pegaram as revistas em quadrinhos e... Não. E pegaram alguma referência do negócio? Ou será que eles nem chegaram, será que eles estavam com tanta preguiça que eles nem chegaram a olhar uma revista em quadrinhos? Pô, não precisa nem ler, velho. É só você ver uma imagem, talvez. Se você pegar e folhear a revista em quadrinhos e ver as imagens, você consegue ter uma noção do que você faz. Mas eu acho que nem isso que os caras conseguiram fazer. Acho que nem isso eles fizeram, né? Eu acho que a incompetência foi tamanha que não. Que eles não fizeram isso. Moral da história. Tá? Infelizmente, eu torci muito. Até o último... Até quando eu vi que não ia dar mais. Vai dar! Vai... Não vai dar! Mas... Pra Madame T ia ser bom. Torci mesmo, de verdade. Mas a Sony merece. A Sony, tá? Não a Dakota Johnson. Não a personagem. Não as personagens. Não as atrizes, tá? Antes que venham também tentar cancelar. Se quiser tentar cancelar, pode vir, tá ligado? Mas eu acho que quem tem um QI vai entender o que eu vou falar aqui agora. A Sony merece que nenhum filme deles mais faça nada de bilheteria que vá mal pra sempre. Pelo menos do... Do meio do Homem-Aranha, tá? Todos os próximos filmes eu desejo... Olha o que eu vou falar aqui agora. Todos os filmes do meio do Homem-Aranha que a Sony fizer a partir de agora eu desejo que vão mal. Que caiam no esquecimento. Morbius, Venom, Madame Tia, Craven, o Caçador, que é a minha última esperança, como eu falei ontem. Mas eu quero... Eu não vou no cinema assistir, assim como eu não fui nos outros, tá? Não fui no cinema assistir Madame Tia. Não vou, velho. Nem se... Nem se... Nem se me oferecessem de graça pra ele. Eu não vou. E vou continuar falando. Se você tem a chance de assistir em casa, se você, né, por algum dia... Ou se você quer esperar até sair pra você assistir em casa... Assista. Não vai no cinema. Porque a partir de agora eu quero que a Sony fracasse. Até eles perceberem que... O que a gente tá fazendo é errado. Não é possível que eles não se ligam, que eles tão fazendo errado. Essa... Essa luta toda, tudo isso. Todo esse esforço. Só pra fazer dinheiro. Só pra pagar o filme. Parece que eles tão pegando e usando o Homem-Aranha como um... Parece não. Eles tão fazendo isso, né? Usando o Homem-Aranha só pra ganhar dinheiro em cima. Ah, pega 50 milhões e faz esse filme de bosta aí. Com CGI porco, de qualquer jeito. E... Que o CGI não... Nem o CGI aqui funciona, tá? Só os trajes, como eu falei. Os trajes é a única... Das Mulheres-Aranhas e da Madame T. É a única coisa que salva. Parece que eles pegam 50 milhões aí. Não sei quanto que é o orçamento do filme. E falam, vamos fazer aqui porque a gente vai conseguir esse dinheiro de volta. Vamos! E eles vão! Como eu falei, eles vão conseguir esse dinheiro de volta, velho. Isso é o que me deixa mais puto. Então, a partir de agora eu quero que a Sony vá pro buraco. Quero que a Sony, com os projetos do Homem-Aranha, Por mais que me dê isso aí, suma do mapa. E espero que eles tenham que vender o Homem-Aranha de volta. E que eles devolvam pra Marvel. Pra alguém que saiba fazer a parada. Porque só dos caras cogitar fazer hip no Hustler, fazer ela morto. Me dá nojo disso aí, velho. Pelo amor de Deus. Bom, acho que eu repeti muita coisa que eu falei ontem. Com mais indignação. Até porque agora eu perdi uma hora e meia. Não teve cena pós-crédito. Não tem Homem-Aranha. Não tem p*** nenhuma. E ninguém faz nada se não tem coletivo. Se não tem trabalho técnico. Se não tem futebol. Tem só a família do Homem-Aranha. O Ben Parker ali. O tio Ben, né? Tudo mais. Mas é confuso. A história é confusa. Não faz sentido nenhum. No final, o vilão morre de um jeito mais tosco que a Capitã Marvel. Lá em Doutor Estrela Motivete da Loucura, né? Porque quem falou que a Capitã Marvel morreu de um jeito tosco. Por mais que se você tiver um quê? E você vai entender o porquê que ela morreu. Não foi só uma estátua cair em cima dela. Aqui é pior ainda. Que um outdoor ou sei lá que p***. Que ela lá. Cai em cima do cara e o cara morre. Acabou. É isso, tá ligado? É incrível como nenhum vilão. Nada dá certo na Sony. A Sony não sabe fazer, velho. Não sabe o que tá fazendo, velho. E vão continuar. Enquanto estiver tirando o seu dinheiro. Então, assim. Só a gente tem que passar por isso, né? Eu acho que só a gente tem que passar por isso. De resto, velho. Esperem as análises, as críticas dos seus youtubers favoritos. Que tenham a ver. Que saibam sobre cultura pop. Não fica vendo crítica de... Crítico de cinema, não, tá? E depois que eles derem as críticas deles sem spoiler. Você vai assistir o filme, tá? Acho que é isso que vocês devem fazer. Principalmente com o filme da Sony. Não gaste seu dinheiro à tua, não. Só gasta se... Você ouvir falar bem do filme. Que eu acho difícil a partir de agora. Bom, rapaziada. É isso. Se você curtiu. Deixa o like, se inscreve. Eu sei que vocês gostam de me ver passando raiva aqui também. Com esse filme. E... É isso. Comenta aí o que você achou. Se você já assistiu esse filme, comenta aí também. Se você não vai assistir e só queria ver minha reação, comenta aí também. E... É isso. Se você é novo, se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nada aqui nesse canal. Beleza? É isso. Um beijo pra vocês. Um abraço. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.